Boa tarde, ouvintes da Rádio Web de Tigalvão, programa Conexão Verdade. Nós estamos direto do espaço de eventos do Dr. Gilberto Muniz, onde neste momento acontece uma reunião com o pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco, o Coronel Meire. Nós vamos ouvir agora algumas colocações que estão sendo feitas neste momento e vamos passar a ouvir agora o que está falando as pessoas nesse encontro. Na região do Nordeste, o Cazobó é pioneiro na plantação de cebola, na plantação de arroz, é pioneiro na agricultura familiar, é pioneiro na produção agrícola, porque os primeiros experimentos de associação foi aqui na Ilha da Associação, os primeiros experimentos de plantação de cebola foi também aqui na Ilha da Associação, mas, infelizmente, naquela época os nossos alunos se enxergavam no futuro. E isso acabou escorrendo nesse sentido. Eu falo isso, que apesar de eu não tinha nem nascido, eu nasci até o período, mas como historiador, eu consegui me aprofundar. E Cabrobó, na verdade, é a capital da irrigação. Desde a irrigação, apesar de naquela época ter sido uma irrigação por inundação, mas foi Cabrobó que projetou o Nordeste da área agrícola no sistema econômico do nosso país. Então, eu queria desejar para o senhor que os agricultores da nossa região precisam de mais apoio, precisam de mais fomento, não apenas econômico, mas também por parte do deputado, para que a gente possa desenvolver as suas atividades. Eu queria registrar esse apenso de um dos nossos produtores, que é ação de Amir, que é um cidadão de província da nossa cidade, que tem a coragem internacional. Ele tem funcionário, e hoje está aqui, testemunhando a presença do coronel. Então, eu queria, em verdade, passar mais uma vez a foto formal, a tema do coronel, esse relatório, depois eu vou postar isso, para que todos vocês possam ter acesso. E até quem quiser opinar, acrescentar, acrescentar mais alguma coisa, tem a liberdade de fazer isso, para que ele tenha uma noção exata do que temos e do que pensamos para o governo. Muito obrigado, coronel. E aí, vamos ouvir sobre o que é estilo desse encontro. Boa tarde a todos, a todos. A minha futura geração, e é isso que nos motivou muito, a estar nessa luta. A gente está tratando de dois filhos, e os meus filhos, que estão chegando, estão dois, praticamente, são considerados 100% do recorde, que é uma pessoa que morava em Toscona, da Feminina Estrela, e está com 15 anos. E aí, casou com um funcionário nosso, e nós temos dois, né, e é importantíssimo exatamente isso, a gente tem essa compreensão, que a gente, eu costumo dizer, tem que tirar a punta da cadeira. Nós, da direita, não somos muito maiores do que esses esquerdopatas que eles estão. Então, nós somos acomodados, a verdade é essa. E eu era acomodado. Eu sempre, todo mundo que me conhece, sabe que a gente sempre voltei, sempre tive a mesma linha, mas simplesmente fica nessa vida, vamos cuidar da gente, cuidar da família, cuidar do mais próximo, e acabou, não tem como, mas antes, tem que escolher uma decisão, e aí o sistema está tomando, a gente diz aí, o Bolsonaro tomou, o processo de temporada, a gente está entrando essa guerra toda no Brasil, de informação, de todo tipo de calúnia, aí eu espero que ele também é corrupto, eu quero que prove, em sete anos, em sete mandatos dele, do deputado federal, que são sete mandatos do deputado federal, se envolver em alguma paracupária, se envolver em algum escândalo, não, muito pelo contrário. Até o Lava Jato, quando se pergunta, diz, não, esse aí não, não recebeu, foi um, não recebeu. Então, fica muito tranquilo, está ao lado do Bolsonaro, exatamente, fui convidado por ele, não estava afiliado a nenhum partido, estou aonde, na sua reserva, não tinha intenção nenhuma, de vir para a vida pública, por causa do nível de, que foi, deputado federal, governador, nada, zero, 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 mas aí, esse convidado, fizeram pesquisa em Pernambuco, a Mando de Bolsonaro, que ele está com dificuldades, tanto em Pernambuco, como na Bahia, onde o PT é mais forte, e precisaria ser, foi um tanto para, para lutar e para mostrar as propostas, para fazer a movimentação, foi quando foi junto, uma pesquisa, 600 questionários, com cinco nomes, e não foi colocado, sem eu saber, eu não sabia, um amigo nosso, Gilson Machado Neto, que, inclusive, é candidato, é candidato a senador, um Bolsonaro, é amigo pessoal do Bolsonaro, há muitos anos, e eles colocaram o meu nome, Alberto São Carlos, que é exatamente, presidente da associação, os caras de sobra, e outros, e eles colocaram o nome da gente, e eu não sabia, e ele apareceu com mais de 70%, e aí foi quando a gente foi convidado, o Bolsonaro, fomos convidados por ele, fomos a Brasília, conhecemos ele pela primeira vez, falamos com ele, que a gente só conhecia ele, só de foto, de retrato, de televisão, e fechamos, graças a Deus, e bateu 100%, o pensamento dele com o nosso, o que é bem claro, para ele, não ia ser candidato, para pirotetimia, ou só para dizer, que estou montando, um palanço para o Bolsonaro, não, nós estamos, bem candidato, ao governo de Pernambuco, para ser governador de Pernambuco, certo, e aí, caindo aqui, todos com muita certeza disso, em primeiro lugar, porque eu estou abençoado, pelo meu Deus, eu sou cristão, acredito em Deus, certo, minha família toda é cristã, nós temos os perfeitos, fazilares, de respeito, disciplina, né, e os filhos, eu não preciso de dar, e muito medo de minha esposa, e estão tudo aí, graças a Deus, são todos os engenheiros mercânicos, que a minha filha passou, é, muito orgulho, que eu, é, em segundo lugar, da UTI, engenharia ciência também, mas, quando eu falei do convite, minha esposa foi totalmente contra, a dor do recimento, que eu estava, para viajar, para criar do menino, e aí, quando, já até me mencionou, o meu filho, segundo do futuro, Eduardo, ele é engenheiro mercântico, ele está numa grande indústria, de alimentos do Pernambuco, é um menino novo, em 27 anos, ele já chegou, até o meu topo da empresa, e, ele disse, papai, eu tenho tempo que eu estou juntando, eu queria dizer assim, eu tenho tempo que eu estou juntando, que eu vou embora, eu vou embora, não vou ficar, então, isso não me acabou, ele, eu sou de são bem, eu tenho, relacionamento, amizade mesmo, amizade de tudo, eu estou me acostumando, eu entendi, eu me choquei, mas, eu vou enfrentar, como eu estou me atingindo, exatamente nesse momento, junto com a minha família, e com a proteção do nosso Deus, temos muitos fortes, entendeu, a gente sabe, que são poucos, nós temos grandes amigos, estamos prontos, para ir até aí, o segundo turno, o objetivo. Geraldo Alvão, ouvintes da rádio, é Pistiga Alvão, essas aí foram as palavras, do Coronel Meira, que é pré-candidato, ao governo do estado de Pernambuco, nós ficamos por aqui, daqui a pouco voltaremos, com mais informações, no programa, Conexão Verdade. E aí